Depois a primeira ela já, me chama de vida, diz que me ama, diz que eu não saio da tua cabeça, que não consegue esquecer minha trança Não se envolve com qualquer malandro, quem se envolve com quem não tem fama, vai pro show da intenção do cantor, vai acabar dando pros caras da banda Gosta de lança, gosta de ice, gosta de bala, gosta de lança, essa mulher ela é desbloqueada Qualquer música que toque ela dança entre quatro paredes, dá o seu melhor, faz com o jeito que uma louca pede Cê tá gostoso e depois vai embora, que uma louca só agradece Cê tá gostoso Obrigado Desaparceu, desaparceu, desaparceu